Música Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de comentário e debate sobre a situação política, económica e outros temas também, quer nacionais, quer internacionais. Obrigado, Joaquim Jorge, por estar cá, mais uma vez. É um prazer. Esta semana vamos focar um pouco mais aqui na área metropolitana do Porto. Como é que parece que há novidades sobre a Câmara de Gaia? Quais são essas novidades? É interessante, porque em Gaia vai-se dar um acordo ao contrário do Porto, não é? No Porto ganhou o Independente, fez um acordo com o PS. Aqui, em Gaia, ganhou o PS, vai fazer um acordo com o Independente. Ou seja, há alguma semelhança, porque é Independentes mais Partido Socialista. Será que aqui o problema está no PSD ou é um mero acaso? Não, isso é coincidência. Não, por amor ou mesmo. Não, o problema é que o acordo pode ser feito para a estabilidade, para se manter. Mas depois vamos ver como é que as coisas se desenrolam, não é? Claro. Porque aqui em Gaia o acordo é de âmbito estrutural, vai-se manter... Há um acordo, e isso eu gostei que se falasse nisso. Baixar o IMI, que foi uma promessa do Eduardo Vítor Rodrigues. Baixar o preço da água. Também há uma coisa que ele falou que deve fazer, que é criar o provedor do cidadão. Falou e pôs no organigrama em grande destaque. E, portanto, pronto, há estabilidade. Agora vamos ver como é que as pessoas se entendem. Mas o, portanto, o Independente, o Guilherme Aguiar... Ficam os três. É preciso que se diga... Fica com pelouros. Pois, repara, é que em Gaia, a última vitória espetacular do Menezes foi 8-3. 8-3, 8 vereadores para o Menezes, o PSD, 3 para o PS. Portanto, havia 8, não se vai gastar mais dinheiro, mas também podia-se ter feito um acordo com menos vereadores, não é? Um executivo com menos vereadores. Claro, eu até achava que, na minha opinião, deveria-se ter feito um acordo com o PSD por fora, independente, e com o PSD por dentro. Por exemplo, escolher o terceiro de cada lista, para não dar um ar... Repara que em Sintra, o Basílio Horta fez um acordo com o PSD e com o PS. Só não fez com o Independente, entre comas, que era do PSD, porque por razões óbvias, não é? Quais eram as razões óbvias? É, aquilo quase estava num impacto técnico. E depois, durante a campanha, a forma como se falou, não é? Mas não pode explicar melhor isso? Atitudes menos corretas, a linguagem, a agressividade, e depois o que ganhou só teve 20%, não teve mais. Não é o caso do Eduardo Vítor Rodrigues. O Eduardo Vítor Rodrigues poderia governar sem ninguém, mas pronto, é uma opção, eu respeito, vamos ver. Agora, o que eu acho nestes acordos é que se isto funcionar, daqui a quatro anos mantém-se. Eu acho. Quer no Porto, quer em Gaia. E há alguma evolução no Porto, este acordo no Porto também já está... Eu disse-lhe em primeira mão uma coisa que é, desculpe, foi exclusivo do nosso programa, que eu disse que se aumentava para as freguesias, o que é verdadeiramente espetacular. Portanto, também há acordos... O acordo feito entre o Rui Moreira e o Pizarro projeta-se para as freguesias. Quer o Rui Moreira esteja em maioria, quer o Pizarro, por exemplo, Campanhã. Isto também dá mais estabilidade à própria... Não, mas é uma inovação, é uma inovação, é muito interessante. Sim, mas estou dizendo, dá mais estabilidade. Agora, em relação... E depois temos aqui as tomadas de posse. Oh, Paulo, eu vou-lhe explicar. A política, nós criticamos, depois vamos falar de independência, a política tem que se adaptar aos tempos modernos. Exato. Repare, eu nunca fui a uma tomada de posse, fui convidado. Mas tem... Fui ao Guilherme Pinto, que ele não tem culpa nenhuma, nem o Eduardo Vítor Rodrigues. Repare, isto é de morrer a rir o protocolo. O local... Vou falar em dois ou três pormenores, se me permitam. Começa logo pela morosidade. Exato. Quando se toma posse é uma alegria, não pode ser um fasti para quem ali está, as pessoas têm que extravasar e querem ir falar com as pessoas. Portanto, uma tomada de posse é uma coisa menos formal, uma coisa normal. Isto é, repare, olha, a tomada de posse chama-se cada pessoa. Depois, sabe como são os portugueses, a tomada de posse aparece tudo porque cheira a poder, a ver se tem um lugar, um favor. Não, fica bem, ou fica mal não aparecer, fica bem a aparecer. Mas quem nunca apareceu não pode aparecer nestes dias, devia ter vergonha na cara. Sim, pronto. E quem apoiou, sim. Portanto, cada pessoa, é isso que eu gostava. Eu acho que as tomadas de posse deviam ser alteradas. só deveria tomar posse o executivo e fazer a tomada de posse da Assembleia de outra forma, como se faz em cada freguesia. Eu passo a explicar. Cada pessoa é chamada e tem que jurar pela honra cumprir. Vamos supor que estão 40 e tal pessoas na Assembleia mais o executivo. São quase 50 e tal pessoas. Sim, sim. É uma cerimória muito... Agora, mais de uma hora, eu percebo que é para brilhar. Porquê que não se faz isso até por e-mail e assinar? Percebo? Ou então fazer o mesmo, mas digamos com uma certa solidariedade. Mas paraquê as pessoas precisam de estar ali e parece que estão numa montra para se ver quem é? Depois, outra coisa terrível. O protocolo. Quem entra na Câmara, quem trata do protocolo é quem saiu. Nem sempre há acordo. Portanto, aparecem mais convidados da Câmara antiga do que das Câmara moderna. Eu passo a explicar. Para mim, tinha x lugar, à última hora não tive. Apoio a determinada pessoa. Percebo? Mete-me imensa confusão. Depois, veja bem, estamos ali e o Presidente da Assembleia Municipal 60 é que fala. Para quê? Sim, não é... O que é que ele faz? É um balanço do que fez, do que poderia ter feito, um discurso de uma hora, uma coisa imensa para que a quem deve falar é o Presidente eleito, resumindo, 20 minutos, já chega, porque as pessoas depois não estão com atenção. Claro. Está a perceber? Portanto, uma coisa que poderia demorar uma hora e um quarto, nem isso, demora qualquer coisa como duas horas e meia, três horas. Que as pessoas estão cansadas de estar ali, estão de pé, depois não se sabe quem bem, é natural. Eu digo-lhe uma coisa, eu acho isto, se ninguém tem coragem de dizer, eu tenho, porque não é criticar quem faz, é que nós temos que... É o sistema, é o próprio... Claro, nós parece que estamos numa corte. Ou numa idade média, num sistema feudal ou... Eu acho piada que este verão, como estava calor, as pessoas faziam comícios e apresentações da candidatura ao ar livre e para tomar posse fazem num sítio fechado. Está a ver? É, porque lá está, porque agora o poder, chegando ao poder... Acho que o poder, o poder é uma coisa efêmera, estar num cargo público devia ser uma honra, não é um pedantismo, um convencimento, perceba? Claro, concordo. Essa é a minha opinião. Isso é por isso que os independentes depois vão longe, porque eu não sou a favor que se corra os políticos e os partidos e que se metam lá outras pessoas, porque agora isso está na moda e eu estou à vontade. Faço trabalho cívico há oito anos e há mais tempo, mas com visibilidade. Acho é que a política tem que se regenerar e mudar. Se não mudar, cai-lhe toda. Então passamos para este tema que também é bastante querido ao Joaquim Jorge. E eu também, a minha opinião é um pouco diferente do que eu depois explico, que é esta questão dos deputados independentes. Não, repare, é que o problema, os partidos, eu vi isso, não leva a mal que não é que eu ter a mania que vê. Eu acho que um partido não se muda por dentro. É preciso que se explique aqui rapidamente uma coisa. Quem está nos partidos é 1% da população portuguesa. 1% de 10 milhões são 100 mil pessoas. Quem tem parte ativa é Pai 50 mil. E depois há gente que não está nos partidos e gosta, que vai ao Clube dos Pensadores, que vem aqui, que lá, e gosta, vai andando ali, gravita à volta, não é? Repare, essas pessoas é que definem a vida de Portugal. Sim. São escolhidos pelos caciques dos partidos, o chefe, não é? O sistema interno não conhece em permenar como é que funciona. Pronto, o que é que acontece? Os partidos não se vão abrir, porque eu já estive num partido durante xist tempo e não vale a pena mandar-me calar, és novo aqui, cala-te, não fala-se, está aqui o chefe e não sei o quê. Quer dizer, isso, desculpe lá, máfia de interesses e de política. Que entrecou, mas não estou para aturar isso. Claro. Não é? O valor das pessoas é competência, vê-se, seja novo, seja velho, seja o que for. O que é que acontece? Os partidos viram a pressão e começaram a abrir mão. A pressão tem que ser feita de fora, como eu faço e muita gente tem que fazer. Eu faço um bocadinho, não faço nada. O que é que eu faço? Tento. E se a gente fizer, porque as candidaturas independentes estão viciadas por natureza, poucas vencem e têm condições para ir longe. Têm, exatamente. Porque o problema, eu em relação a deputados independentes, eu não sou independente por si só, não me parece que seja. Eu acho que um deputado tem que, tem duas, deverá ter duas componentes. Uma delas, que não existe aqui em Portugal, que é representar a região ou, digamos, o... São circos uniluminais. Porque quem é eleito. Mas, por outro lado, quando está no Parlamento, também tem uma grande parte, principalmente em situações específicas, como são, digamos, questões de orçamento, questões de grandes definições de políticas, a posição dele tem que ser uma posição sobre o que é que ele acha do interesse nacional. E o deputado independente... Tem meter foi sem se aralha ainda. Não faz, digamos, eu acho que quem elege alguém como deputado, elege por duas vias. Por um lado, porque considera aquela pessoa competente ou indicada, mas por outro lado, também porque defende uma certa ideia de sociedade. E, portanto, com deputados independentes pode haver esta ideia de que não interessa muito o que é que ele defende. Eu acho que os círculos devem ser uniluminais, mas depois há um problema que é a necessidade, digamos, o que é que acontece? A comunicação social simplesmente ignora, até hostiliza... Completamente. Muitas vezes hostiliza os candidatos dos partidos mais pequenos. E, portanto, isso é que altera as regras do jogo. É, por um lado, isso e, por outro lado, o orçamento que é recebido do Estado, que os partidos grandes, os partidos parlamentares grandes têm e que nos dá essa vantagem. Portanto, eu começaria por eliminar ou reduzir fortemente os subsídios aos partidos e, por outro lado, digamos, obrigar a comunicação social a ter uma cobertura muito mais isenta das campanhas eleitorais e das pré-campanhas. Mas isso que me está a dizer chama-me a atenção várias coisas que vêm. Para formar um partido, para as pessoas perceberem, basta 7.500 assinaturas. Correto. E para as pessoas saberem, fica formado para toda a vida. Sim, mas isso... Um partido entre legislaturas que não faça trabalho pedagógico, cívico, ações, era pura e simplesmente aniquilado à PAI 18. Sim. Enquanto que há movimentos que têm um trabalho extraordinário, é preciso que se diga, a partir do dia que a eleição, esse movimento de independentes cessa, tem que recomeçar tudo de novo. Veja-se o que aconteceu com o Valentim Loureiro, que tinha ganho como independente, tinha as assinaturas. Portanto, isso é preciso mudar. Depois, há uma coisa que o Paulo falou aí, que é importante, que é que cada partido deve ter dinheiro em função dos votos que teve. Todos. Exatamente. Deve ter algum dinheiro. Porque houve gente que votou neles, que não conta. E para os outros, para o Parlamento, custa 13 euros. Está a ver? Exato. Está errado. Como é que é possível? Só quem tem grupo parlamentar, ou quem tem mais de 50 mil votos. Só houve dois partidos, o MRPP e o Partido Animal. Os animais. Pronto, está a ver isso. Mas nós podemos, dentro do sistema, melhorá-lo. Claro. Repara, outro sistema não sei... Mas uma das... Deixa-me só dizer isto. Outra coisa. Eu e o Paulo gostaríamos de ser deputados. Nós poderíamos integrar a listas abertas e os partidos permitir que nós, dentro do partido, fôssemos candidatos. Ah, sim. Mas aí é a questão das primárias. Aí é a questão das primárias. Não, mas é que eles falam em primárias, mas não é independente. Claro, mas aí era outra fórmula relativamente simples de melhorar a situação. A questão das primárias é abrir as primárias, digamos, a simpatizantes. Mas é que esta... Mas, por outro lado, tem que haver também uma certa cautela nisso, digamos. Mas ao Paulo. Eu não me considerava, eu não considero que seja muito razoável alguém que não tem nenhuma afinidade, ou que não teve no passado nenhuma afinidade a um determinado partido, propor-se a umas primárias. Mas fazer aquilo que se costuma fazer, que é os simpatizantes, que fez o François Hollande. O senhor assina um documento comprovativo que está de acordo com o programa do Partido Socialista, paga um X, que é um valor simbólico, e pode votar já lá. Votar. Mas poderia, sim, mas poderia ser escolhido. Sim, para ser escolhido tinha que se ter proposto por um mínimo de tantos... Sim, mas também tinha que se criar essas condições para as pessoas. Claro, claro. Não, isso concordo perfeitamente. Repara, o que é que acontece para as pessoas perceberem? As secções é que escolhem as pessoas para as juntas, as conselhias para a Câmara e as distritais para os deputados. E esse chefe é que domina tudo e que, no fundo, até escolhe o primeiro-ministro. Sim, claro. E depois isso vai de baixo para cima e depois vem de cima para baixo. Mas por que é que não pode haver um primeiro-ministro independente fora dos partidos? Não há. Só de iniciativa presidencial. Não, pode haver. O que eu acho é que fala-se muito em grandes reformas do sistema político. Mas nós, com grandes reformas do sistema político, vamos demorar décadas até reformar alguma coisa. Nós precisamos é de pequenas reformas paulatinas e a questão das primárias e dos subsídios estatais que devem ser reduzidos e distribuídos por todos os partidos é fundamental. São pequenos passos que poderiam ser dados rapidamente. E há outra coisa, porque a população tem dado sinais evidentes que quer outra coisa, que há o aumento da abstenção. O voto em branco com o nulo é quase a quarta ou quinta força política. Sim, sim. Penso que está muito próximo do CDS, 300 e tal mil votos. É verdade. E do PCP. Isso é uma prova de que o sistema não está adequado às aspirações das pessoas. E toda a gente diz, dentro dos próprios partidos, dizem, como acho que foi ontem, ontem e ontem, um próprio deputado do CDS diz que a campanha eleitoral é uma mentira, que tem que mentir que os programas eleitorais são vazios. um deputado do CDS e que, portanto, isto tudo é uma fantoixada. Quando dentro dos próprios partidos parlamentares temos a ideia e eles afirmam que o sistema não está a funcionar, é urgente que ele... Mas lá está. Mas aí seria uma... O Presidente da República deveria ter aqui uma iniciativa forte no sentido de pressionar para que houvesse uma reforma gradual do sistema político. Não basta mudar a lei eleitoral, mas o Paulo falou aí numa coisa dos deputados, não leva a mal, falou aí numa coisa que se podia mudar, está a ver, e é que eu não sou a favor que se arrume com os partidos, eu concebo a democracia com partidos políticos. O que eu acho é que devem ouvir complementarmente pessoas que dão bons contributos para a mudança. Porquê que o Clube dos Pensadores tem uma grande projeção? Porque faz debate de ideias que um partido não faz. Claro. Ah, ele falou aí, o deputado está na Constituição, depois de ser eleito deixa de representar o sítio onde está e representa o território errado. Errado, devia ter as duas companhias. E devia cumprir uma prerrogativa que lá está, que é o trabalho de círculo. O que é o trabalho de círculo? É vir anunciar no jornal... Exato, a disponibilidade... Quem que fosse a pagar, que estou ali tantas horas para ouvir os eleitos, quem me elegeu, não fazem isso. São pequenas coisas que se podem fazer e que eu, como eu disse e que insisto, era muito importante o Presidente da República tomar essa iniciativa. Infelizmente temos um Presidente da República que é completamente passivo e não tem interesse. E deixa-me só dizer outra coisa, o que é transparência é, nós agora vimos quem foi eleito. Há de reparar que o senhor já nem sabe quem foram os eleitos do Porto de determinado partido. Devia estar sempre num site, disponível, local de falar, comunicar, fora do âmbito do Parlamento. Parece que é tudo simples, mas torna-se tudo muito complicado. É um país muito complicado. Se as pessoas não tiverem facilidade de acesso à informação, acabam por desistir e não se querem incomodar. Exatamente, bem dito. O tema agora é também polémico, este lançamento do livro do José Só, José Só, José Só diz que não quer voltar para a política, mas quer, não é? Mas já está, já está. Já está, sempre esteve, porque ele era uma sombra, não é? Ele é a sombra do seguro, ele é a sombra do Pedro Passos Coelho, ele é uma sombra do país, não é? Pouco aconteceu, não é? Portanto, esta apresentação do livro é um êxito, não é? Com o Lula, o Mário Soares, todos os ex-ministros, ali de grande forma. Principalmente a vinda do Lula é uma demonstração da força que... E do reconhecimento que os ex-socrantes ainda têm em certos círculos. Ele falou dizer que o Pedro Passos Coelho poderia ter sido vice-primeiro-ministro, eu não sabia, que acha que na política é um mal menor e o custo que o custar, portanto, lá está ele a defender o PEC 4. Ele continua nessa teoria. E repara que no meio disto tudo também faz oposição ao seguro, porque o seguro não esteve presente. Quer dizer, vejam se percebem isto, tudo é possível. Eu, eu, sabe que eu acho que o Sócrates, se quiser, a qualquer momento volta e as bases do Partido Socialista apoia. Sim, mas em termos de sociedade não tem, não tem. Ainda está, digamos, há muita ideia de que ele é um grande responsável pela crise em que estamos instalados. Ele tem uma parte da responsabilidade, isso tem, e portanto acho que seria mau para o Partido Socialista. Sim, mas ele tem uma teoria que colhe muita gente, porque repara, o Paulo tem dito, e muito bem, temos feito a austeridade brutal e o déficit não baixa. Ele era preferível haver, em vez de um resgate, um apoio cautelar, ou como é que se diz que ele queria, que era um programa cautelar, que não tinha tanta intervenção e não tinha o direito de estar a dizer tantas coisas. Sim, exato. Se calhar uma linha de crédito com condições reforçadas, não sei, ou até porventura uma linha de crédito cautelar condicionada. Era bem melhor que um resgate. Sim, mas na altura, digamos, na altura, isso tinha que ser feito antes. O problema é que na altura não foi só a questão portuguesa, portanto, como a situação na Europa era, tínhamos a questão da Grécia e a questão da Irlanda e portuguesa, tudo ao mesmo tempo, e já havia aquela, alguma contaminação da Itália e de Espanha, digamos, o processo já estava em andamento, era muito complexo. Nunca se pode dizer que não funcionaria ou funcionaria. Agora, o que é facto é que uma austeridade excessiva, tal como os estudos quer do Banco de Portugal e do FMI dizem, e o que é espantoso é que ainda ontem a Ministra das Finanças diz que não liga nenhum aos estudos que andam por aí do FMI e do Banco de Portugal, porque essas coisas são umas teorias, portanto, temos uma economista que não liga à teoria econômica e, portanto... O Gaspar também, não é? Não, o Gaspar, mas o Gaspar seguiu a teoria dele e, digamos, de um núcleo europeu de economistas que... e verificou que não funcionava e demitiu-se. O que é espantoso é que esta Ministra e o Primeiro-Ministro não aprenderam nada com... quer com a realidade de 2011 e 2012 e 2013, quer com a própria intervenção, a saída, o incidente, a saída do Vítor Gaspar. É um pouco... eu continuo a não entender bem o que é que vai no fundo, qual é a estratégia do Primeiro-Ministro quando... É fácil, é tentar aguentar até junho de 2014, que acaba o resgate e entra outro... aquilo que eu digo na brincadeira é uma providência cautelar, mas não é uma providência cautelar. Sim, 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 não, eu sei, mas é que... Um programa cautelar e a troca vai continuar aqui, não com tanta pressão... Claro... E o que eu acho é que a dívida é impagável, mas pronto, deveria haver um perdão. Mas, mas, esta austeridade... vamos imaginar até que o Tribunal Constitucional, contrariamente ao que o Primeiro-Ministro na verdade quer, o Primeiro-Ministro quer é que o Tribunal Constitucional chumbe parte das medidas, por duas razões, para continuar a ter um inimigo ou uma força de bloqueio e, portanto, isso em termos de tática política, de politiquice, não é política de politiquice, é bom, portanto, haver este despique entre o Governo e o Tribunal Constitucional e, por outro lado, se o Tribunal Constitucional chumbar parte das medidas, é bom para a economia, como se viu em 2013, e, portanto, vamos ter uma recessão menor. Agora, vamos imaginar o contrário, que a pressão sobre o Tribunal Constitucional foi tão forte e o Tribunal Constitucional até passa, vamos dizer assim, até as pessoas são humanas e podem estar, podem se convencer, mas espera aí, deixe-me só falar esta, digamos, esta experiência conceptual. Se o orçamento como está for aprovado integralmente como está e o Tribunal Constitucional não chumbar nada, nós vamos ter aí uma grave recessão em 2014 e, portanto, essa ideia de aguentar até, digamos, aguentar até 2015. Não, eu estou a fazer futurologia. É muito arriscado, seria muito mais viável... O Presidente tinha dito que até 2014 houvesse um acordo, havia eleições. Seria muito mais viável se o este orçamento não fosse tão restritivo. Mas é. Mas depois dar alguma coisa no ano de eleições de 2015. Sim, digamos, mas é tão óbvio, será que o povo português aceita esse tipo de julgada? O povo português não tem memória. Portanto, e já vivemos este tema, este tema do programa cautelar, cautelar, que nos próximos... Mas a intervenção do Primeiro-Ministro que diz que não sabe, que mantém este tabu, isto é mau para os mercados. Então nós temos um Primeiro-Ministro e uma Ministra das Finanças que diz que precisamos de estabilidade e confiança... Mas não adianta nada a isso, porque basta... E depois diz que não sabe sequer um programa cautelar. Basta vários deputados, isso que acabou de dizer há bocado, 20 e tal, salvo eu, requerer inconstitucional de normas e vamos andar com um orçamento em janeiro que depois já não é e depois temos aquela... Em abril aquela confusão que... Pois temos o peixe parado quando o senhor de presidente do tribunal... Vem fazer a conferência de imprensa às 8 da noite que depois passou para as 9, lembra-se que estávamos os dois juntos. Mas dá para falar de futebol? Sim, portanto, para acabarmos este... Hoje vamos falar de futebol internacional. O Porto teve pena, teve azar, também aquela expulsão, é complicado, mas pronto, às vezes acho que não há traquejo, saber estar, alguma taíba... Quem é que foi o jogador expulso? Não sei, foi um jogador. Eu vejo sempre de relance, porque eu nunca vejo o jogo Portugal que, como há quatro Sporting e a vez, vou girando por todas. O Benfica, até mostrou alguma garra, apesar de ser um campo que parecia uma piscina, mas pronto, veja-se o campo do Porto quando chove, que não tem água. Escoa bem, não é? Pois, quer dizer... Agora, adorei, foi ver o Ibram Alvites e isso preocupa-me no Paris Saint-Germain, que fez um póquer, marcou quatro golos, um de bandeira, que apanha 40 metros. O que acontece é que ele é sueco e nós vamos apanhar a Suécia e não sei se Portugal vai ao Mundial, não sei. Ronaldo lá continua, marcou dois golos contra as Juventus e gosto muito do Galatasaray, porque eu tinha falado aqui do Drogba, que foi considerado o jogador mais valioso acima dos 28 anos, ganhou o Golden, não sei o quê, e, portanto, bem, ele diz que tem 35 anos, mas em África resistem-se, se calhar, mais tarde, dois ou três anos. É uma coisa impressionante. É incrível. Porque eu acho que no Galatasaray-Real Madrid ele magoou-se num ombro e fez falta, e, portanto, acho interessante, eu gosto de futebol, de desanovia um bocado, vivendo sem sectarismo e excesso de paixão. O futebol por si e não pelo clube. Claro, e o Chelsea, apesar de dizerem que o Mourinho está acabado, que perdeu, foi lá fora ganhar 3-0 e o resto é um cantinho. E em que lugar está no campeonato? Já está no primeiro, só vou eu. Ou o segundo. Primeiro ou o segundo. Eu já tenho N pontos e, portanto. Por hoje acabamos. Até à próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho